Muito boa tarde, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo imobiliário. O meu nome é Suzana Lopes da Silva e hoje estou em Cascais, aqui muito pertinho da Casa da Guia. Hoje vamos visitar este maravilhoso condomínio fechado, onde tenho para vos mostrar um apartamento T1, completamente mobilado, que fica no quarto andar deste prédio. É completamente novo, portanto o prédio foi todo intervencionado, portanto estamos a entrar num edifício como se fosse um edifício novo. Este condomínio privado tem algumas características que efetivamente fazem com que os seus moradores tenham uma qualidade de vida excelente. O que estamos a falar deste edifício, completamente remolado, são de 8, 9 pisos, com vários apartamentos por piso, neste condomínio então fechado, com segurança 24 horas. Algumas das características deste condomínio, vou já passar a enumerar. Temos aqui um café de utilização dos condomínios deste prédio. Aqui é o local onde temos o Segurança 24 horas, para fazer neste momento a ronda. Temos também aqui um cabeleireiro. Temos também ali um centro de estética. Temos também outra das características neste prédio, este espaço aqui, que nós depois vamos também ter a oportunidade de ver, para a realização de pequenas reuniões, quer de trabalho, quer familiares. Aqui também é um sítio onde os convidados, onde os familiares, pessoas que vocês têm alguma coisa marcada, podem aguardar enquanto não sobem para o apartamento. Portanto, neste momento eu vou passar-vos a mostrar os espaços comuns deste condomínio. Portanto, é um condomínio de luxo, completamente privativo. Temos piscina, temos corte de ténis, temos jardim infantil. E vamos então, antes de subir ao apartamento, vamos conhecer estes espaços comuns deste condomínio, onde vocês certamente vão passar momentos inesquecíveis. Vamos então começar. E estamos já aqui na zona da piscina. Uma piscina enorme, muito bonita, com vistas ali para o mar. Portanto, estamos no inverno, o sol já vai baixo, mas são neste momento cerca de 4h30 da tarde. Imaginam, no verão, a piscina apanha sol a tarde inteira. Portanto, é uma piscina fabulosa, bastante grande, com ótima exposição solar e com umas excelentes vistas para o mar. Portanto, vamos aqui aproximar-nos um bocadinho, ver toda a área envolvente deste condomínio. Portanto, como já vos disse, um condomínio privado, reservado. Temos aqui esta zona com o parque infantil. E, daquele lado, os campos de ténis, que estão neste momento, vão levar redes novas, estão a ser tratados para ficarem completamente operacionais. Portanto, como podem ver, um local belíssimo, para quem queira qualidade de vida, para quem queira estar próximo do mar. Aqui nas proximidades há imensas cafés, restaurantes. Portanto, é um local muito bem servido em termos de comércio, de serviços. Portanto, um excelente local para terem a vossa casa. E vamos, então, subir até o quarto andar deste condomínio. Vamos, então, ver um apartamento T1. Este apartamento está à venda, tem lugar de garagem incluído no preço, apesar de ser uma fração autónoma. É um apartamento com uma área útil de 63 metros quadrados, duas grandes varandas. E vamos, então, agora subir nos elevadores panorâmicos para conhecermos em detalhe este apartamento. Vamos lá, então. Seja muito bem. Bem-vindos, então, a este fabuloso apartamento. Estamos em Cascais, na guia, junto à guia, a dois passos do oceano. Uma temperatura, estamos em pleno inverno. Está uma temperatura excelente, 18 graus e meio neste momento, um sol radioso lá fora. Portanto, um dia, o dia não podia ser melhor para conhecermos em conjunto este apartamento. Portanto, estamos, então, aqui este T1 com 63 metros quadrados de área útil. Estamos na entrada deste apartamento e vamos começar a ver, aqui já ao nosso lado direito, uma casa de banho de serviço. Portanto, vocês vão ver todo este apartamento. Foi feito, foram feitas obras de reconstrução do edifício todo. Portanto, tudo aqui é novo. Desde a parte elétrica, canalizações, o mobiliário, portanto, as portas, tudo, tudo é quilómetro zero neste apartamento. Portanto, aqui estamos a ver, então, a casa de banho social, a sanita, lavatório, grandes armários na parte inferior, o que permite muita, muita arrumação. Aqui temos esta sala com open space para a cozinha, portanto, onde nada foi esquecido. Não relembro para quem, para os menos atentos, que este apartamento é vendido, mobilado, portanto, tal qual como está. Vamos, então, ver alguns detalhes. Mesa para quatro lugares. Temos aqui a zona da sala em open space com a cozinha. A cozinha fica também toda mobilada com fogão, forno, frigorífico e, portanto, tudo já prontinho para começarem aqui a morar. Portanto, o chão é todo em madeira maciça. Aqui na sala temos aqui este acesso a esta zona exterior, esta magnífica varanda para momentos incríveis, como vocês podem ver. Estas são as vistas, portanto, este apartamento tem duas varandas, duas belas varandas, diria eu. Portanto, esta aqui que é da sala e depois vamos ali à outra que é a do quarto. Portanto, uma ótima, como vocês podem ver, uma varanda super espaçosa. Portanto, todo o mobiliário que vocês têm aqui fica, é vendido juntamente com o apartamento. Esta é uma visão do outro lado aqui da sala e vamos, então, agora passar para a parte, digamos assim, a parte privativa da casa. É um T1, mas temos aqui esta divisória, esta porta que vai fazer com que, efetivamente, o quarto se transforme numa bela suíte. Portanto, vamos, então, entrar. Portanto, temos aqui o quarto com a varanda ali ao fundo. Isto é um pequeno hall que faz aqui o cruzamento do quarto com a casa de banho. Esta é a casa de banho completa. Portanto, como vocês podem ver, dois lavatórios, muito espaço de arrumação. Uma casa de banho bastante ampla com banheira. Este quarto tem dois grandes armários. Portanto, este primeiro armário, duas grandes portas e depois tem outro armário aqui no quarto. O quarto já, então, mobilado com cómoda, cama de casal do 1,60m, minhazinhas de cabeceira, também candeeiros. Os armários, como vocês podem ver, são armários bastante grandes, completamente novos, ok? Portas em espelho. Portanto, tudo aquilo que é necessário para começar já a habitar este apartamento. E depois temos aqui também outra fabulosa varanda, também com imenso espaço. Já aqui com duas cadeirinhas para apanhar aqui um bocadinho de ar. Sem ver se eu consigo abrir isto, só que não é fácil. Mas aqui está ele. Outra varanda incrível. Como eu vos disse, hoje o dia está espetacular. Portanto, perfeito também para vir aqui gravar dentro deste apartamento. Portanto, eu diria que este é o apartamento ideal. Não só, por exemplo, para quem está em início de vida e queira viver no local premium aqui em Portugal. Um apartamento também muito indicado, por exemplo, um casal já na reforma que prime pela qualidade de vida, pelo acesso a tudo de uma forma simples, segurança 24 horas. Portanto, tudo aquilo que, efetivamente, pode necessitar. Portanto, penso que tenho que estar explicado. Eu, particularmente, acho este apartamento incrível, maravilhoso. Portanto, está prontíssimo. Basta ter alguém que se apaixone, tal como eu, por este espaço. Portanto, eu vou deixar todas as indicações, todas as informações deste imóvel, vou deixá-las aqui também no link do canal do YouTube. Para pedidos de informações mais específicas, se quiserem marcar visita, já sabem, basta contactarem-me. Deixem-me aí nos comentários o que é que também vocês acharam deste apartamento. Que demais informações seriam úteis para vocês. Portanto, fica a guardar também os vossos comentários. E, já sabem, subscrevam o meu canal, sigam-me aqui nas redes sociais e estejam atentos a mais vídeos imobiliários. Até breve!